O projeto foi implantado em cinco hospitais, um em cada região do país, em novembro e dezembro do ano passado. Cada unidade contou com novos equipamentos e treinamento dos profissionais para promover a reabilitação de pacientes críticos após a covid-19. A iniciativa é do Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, com apoio do Hospital Sírio-Libanês. O resultado, até o momento, foi um aumento de 26% na evolução na parte motora e funcional dos pacientes. Isso significa mais autonomia e qualidade de vida, de acordo com a diretora do Departamento de Gestão e Ações Estratégicas do Ministério da Saúde, Andressa Serpa. Um paciente fica internado na unidade de terapia intensiva muito tempo em ventilação mecânica e esse paciente acaba tendo alguns distúrbios da fala, ele tem distúrbio da deglutição, ele tem perda de massa muscular, ele tem dificuldade de equilíbrio. Então, esse projeto vem com o objetivo de devolver a funcionalidade para esses pacientes que ficaram muito tempo internados. Segundo dados da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a média de permanência de um paciente com covid-19 na UTI é de 12 dias, principalmente se ele tiver outras comorbidades. E depois disso, demora cerca de 20 dias para receber alta. Com as ações do projeto, o Hospital Municipal de Contagem, em Minas Gerais, apresentou uma evolução superior a 260% nos serviços de saúde prestados. Os prazos diminuíram, bem como os casos de reinternação. É o que afirma o diretor técnico do hospital, Mário Cortelletti. Nós percebemos um giro de leito maior e, ao mesmo tempo, uma segurança maior na alta em que esse paciente recebia. Então, nós percebemos também uma diminuição na taxa de readmissão dos pacientes que tiveram covid. O pai de Raul Pereira da Silva foi um dos pacientes internados no Hospital Municipal de Contagem, em Minas Gerais, com covid-19. Ele conta que o pai respondeu bem ao projeto piloto de reabilitação do SUS. Ele está se reabilitando muito bem. Ele está sendo um guerreiro. O trabalho está sendo excelente. Na fase piloto do projeto, cerca de 250 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas, receberam 320 horas de capacitação. O diretor-geral do Hospital Geral de Fortaleza, Daniel de Holanda Araújo, comenta a importância desse apoio às equipes para a evolução dos pacientes. Nós tivemos um ganho enorme, principalmente no indicador da taxa de permanência dos pacientes cronicamente enfermos, algo em torno de 50%. Consequência de uma grande ação de uma equipe multidisciplinar, que foi muito valorizada durante esse processo. Cada profissional dentro da sua área de atuação, fazendo a diferença na qualidade do cuidado. O projeto deve continuar até 2023, com atendimento em 10 hospitais por ano. Reportagem, Márcia Fernandes.